Vamos resgatar, vamos resgatar o soldado O cara agarrou, o cara agarrou Eu sabia que ele ia agarrar A Tacoma ficou, ficou neném Não adianta não papai Não adianta não, ele caiu dentro da vala O menino também né, parece que não é trilheiro Mas não tem nada não, vamos amarrar na égua velha do Afrânio Ali, que já já nós sai Não entra não pai, não entra não A instrução do profissional não entra não Pai, não entra não Rapaz, os homens joar, tudo fita nova Não sei o que lá, novo